Amor 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 É verdade o que eu sinto não é ilusão Eu sei Tô entregue de corpo, alma e coração Chorei Só de imaginar um dia te perder Pensei, não existem razões pra isso acontecer Você lutou e sabe que é sincero Eu sei o meu destino é ficar com você Você me tem em suas mãos, basta só me desejar Sei que o amor que existe é o mais bonito Isso é pura paixão, espalha loucura no ar O meu amor por você é infinito Você me tem em suas mãos, basta só me desejar Sei que o amor que existe é o mais bonito Isso é pura paixão, espalha loucura no ar O meu amor por você é infinito